Como alterar as configurações do modo de suspensão no Windows Em seu computador, selecione Iniciar, digite Painel de controle e selecione nos resultados. No campo de pesquisa do painel de controle, digite Opções de alimentação e selecione o resultado na lista. Selecione a opção para alterar quando o computador entra no modo de suspensão. Ao lado de Colocar o computador em modo de suspensão, selecione o menu suspenso para Na bateria ou Conectado. Se você não quiser que o seu computador entre no modo de suspensão, selecione Nunca. Do contrário, selecione uma configuração de hora ao usar a bateria e ao usar Conectado. Selecione Salvar alterações e suas configurações do modo de suspensão serão aplicadas. Selecione Salvar alterações e suas configurações do modo de suspensão.